Eu invoco o precioso sangue de Jesus Eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas Eu invoco o precioso sangue de Jesus Eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas O teu sangue cura-me Teu sangue liberta-me E expulsar todo o mal da minha vida O teu sangue cura-me Teu sangue liberta-me E expulsar todo o mal da minha vida Eu até quero pedir que cante mais uma vez Que a gente vá aprendendo essa música Para trazer a palavra Mais uma vez deixar que essa música caia no nosso coração Porque ela é realmente uma oração Nós estamos clamando o sangue de Jesus Pedindo que esse sangue nos cure Nos liberte Nos restaure Nos livre de todo o mal Você vai ouvindo A música Ela é simples E você vai rezando com ela Cantemos mais uma vez Eu invoco O precioso sangue Jesus Eu invoco O precioso sangue De vossas chagas abertas Eu invoco O precioso sangue De Jesus Eu invoco O precioso sangue De vossas chagas abertas O teu sangue pura-me Teu sangue liberta-me E expulsar todo o mal Da minha vida Da minha vida O teu sangue O teu sangue cura-me Teu sangue liberta-me E expulsar todo o mal Da minha vida O teu sangue O teu sangue O teu sangue O teu sangue cura-me Teu sangue Teu sangue liberta-me E expulsar todo o mal Da minha vida Tchau Tchau